Música Mas se conecta quem tá nesse bar, irmão, você tá remando quase todo dia pra tomar grande Isso que eu tô falando, pra quem tá no... É isso, quem tá no... É isso, quem tá no... É isso, quem tá no rio, quem não tá, sofre Música Imagina aí É, mas foda aí, velho Você vê, não é rato, é melhor coisa, velho Máscula Música 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 Música